Moral of Arms, eu preciso de um cara nível 2 aqui, consigo evoluir você? Consigo, tá bom, evoluir você não é uma ideia, tem um cara pela metade do preço? Não, é um cara da disciplina, 33 anos, quantos anos você tem? 40, tá, em teoria esse cara aqui é melhor, ah, melhor confucionista, é, não dá, não dá, sorry, mas a gente vai ter que ficar com aquilo ali mesmo, mais caro, mas é isso, ele zoa ele, o meu herdeiro é terrível, né, a gente tem que jogar ele fora também, não tá, não tá bom não, herdeiro aqui a gente tem que jogar fora, não tá legal, tá, outro herdeiro mais decente aí tem que surgir, não tá ruim os negócios ali não, ah, e esse monte de vassalos aqui também, oh god, né, oh god, eu quero largar vocês, como é que eu faço? Velho, como que a Austrália só tem 3k de exército, não faz nem sentido, velho, até aqui, você é o Van Telfer, só tem 3k de exército, caras tão negativos, what the fuck? Ah, vocês devem tá colonizando pra caramba, né, é, exatamente, 4k ali de colonização, tratado de paz com você temos, com você temos, temos também, com esse cara aqui não temos, então eu poderia declarar guerra nele, ah, justamente pra maltratar um pouco mais aqui de Malacca, tá bom, tô começando a lembrar o que a gente tinha feito, galera, tô começando a lembrar aqui o que a gente tinha feito, vai, vamos gerenciar essa, cara, eu não me lembro exatamente o que a gente ia fazer aqui, esse cara tá vindo aqui pra baixo, pra buscar esse exército, pra ajudar nisso aqui, né, esses caras aqui já tão passando mal, porque eles vão ficar lutando aqui em território que não é bom lutar, ah, esses caras aqui tem quase a mesma força que eu, legal, bom, vamos evoluir esse cara aqui pra nível 2, a gente precisa de um pouquinho mais de pontos militares aqui, porque a gente tá atrás, militarmente falando, importante, ah, esse cara aqui, deixa eu ver, ele tá em basicamente todos os lugares aqui, e cara, tem muita coisa pra gente cuidar aqui, como é que eu tô de limite? Eu tenho um Force Limit? Tem um Manpower? Eu não tenho um Manpower, esse é o problema, e também eu tenho um Ming aqui pra cuidar, né, galera, tem algumas tarefas que eu tenho que fazer em paralelo aqui, inclusive, uma das tarefas seria declarar guerra em você também, tá, galera, nós devemos declarar guerra nesse cara, né, ah, o Japão, ah, haha, é verdade, é verdade, é sim senhor, quem me contou foi o pescador, é verdade, galera, Tinha essa parada aqui, tinha a parada do Japão enchendo o saco, ó, essa guerra aqui é a guerra mais importante no momento, né, Mandate of Heaven, ok, é claro aí, você vem pra cá, o cara aqui por enquanto só vem a fazer, fazer número aqui, são navios não muito legais de, de, de serem combatidos, ah, vamos fazer uma invasão naval aqui, uau, os caras foram espancados aqui, tá vendo? Tem o atrito, galera, ó, 1% de atrito aqui tá fazendo efeito, vou colocar esses caras aqui em XM, uau, 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 chegamos, eu acabei esquecendo de fazer o tratado de paz com esse cara, vamos fazer, isso aqui provavelmente vai nos ajudar aqui um pouquinho, esse cara aqui obviamente não gosta de mim, tem um pequeno débito de 300 do Katz, vamos pagar aqui só pra ele começar a gostar de mim de novo, tem, é, tem carinhas brigando com carinhas aqui, Eu preciso fazer essa siege aqui, essa siege aqui é bem importante pra gente, lá se vai todo meu manpower, vamos pegar um pouquinho de manpower aqui, galera, que nós vamos precisar, tá? Pra precisar, então, iris, olha, iris, pega o manpower que a gente precisa, isso aqui já tá acontecendo, com esses caras pra cá, ah, os navios desses caras correram gritando, eu tenho alguns navios ali parados, preciso fazer essa siege aqui, fiz, perfeito, consigo vir aqui outro? Não, porque eu tenho que tirar esse, essa siege aqui, né? E aqui que tá o problema, galera, isso aqui é um problema pra mim, tá? Um enorme problema, pra ser muito sincero, então, forte nível 2, ah, eu quero, preciso de cuidar desses caras aqui, seria maravilhoso ter um líder pra esse cara, mas eu não tenho, e nem vou rolar por enquanto. Ah, esses caras ali tão fazendo suera, coloquei vocês pra, pra me ajudar, a gente tá fazendo essa siege aqui, tranquilo, por enquanto eu estou muito mais focado em derrubar o Japão, adoraria vir aqui outro, mas não vou conseguir enquanto, até por embaixo, ó, siege de Beijing, foi tomada finalmente, né? A próxima siege que eu tenho que fazer é aqui, mas tem as capitais aqui dos caras também, vamos pras capitais, galera, vamos pras capitais, né? E os demais lugares a gente vai fazer carpet siege. Eu não vi os soldados de Ming, bom, soldados de Ming estão perdidos ali, perancão. Tá, então vem pra cá, pra cá, pra cá, lugar aqui é perigoso, perigoso, tá? Eu não posso espalhar muito meu exército, porque esses caras aqui tão fazendo siege, tá vendo, galera? Não posso me dar ao luxo de espalhar muito meu exército. 3.6 contra 4.6, 105 de disciplina, disciplina tá igual, eu tenho, eu ganho na moral, né? E fora da minha vantagem aqui de estar lutando em farmlands, meus soldados são mais fortes na fase de choque. Então vamos olhar a fase de choque aqui, fase de choque vai definir muita coisa, fase de choque nós rolamos pessimamente, mas a vantagem é toda minha aqui. E eu, eu deveria estar saqueando esse lugar aqui, mas whatever, já não tá fazendo então, whatever. Aqui só tem um de siege, mas também tá bom. Agora que esse cara não veio me atacar, tá fazendo aquilo ali, os caras tão parados, perdi alguns navios de transporte, alguns navios de comércio, perdão. Por enquanto tá de boa, tá, eu entendi porque que a gente tá conseguindo lutar ali, galera. Porque a maior parte dos soldados daqui não são nossos, são de Shah Harper, na verdade. Então, isso é o motivo da gente tá conseguindo lutar ali. Não fiz siege aqui ainda. A gente não tem nenhuma surpresa desse lado aqui. Provavelmente esses caras tão me cercando aqui de alguma forma. Uma das coisas que eu deveria estar fazendo era justamente construir um spy network aqui em Ming. Posso investir em tecnologia, let's go. Isso aqui tá muito à frente do tempo, a gente vai gastar muito ponto. Vai, na verdade vai. Agora a questão é, vale a pena? Eu acho que vale. Vamos pegar isso aqui. Tem alguns grupos de ideias que a gente tem que pegar, por enquanto eu não vou escolher não. Arme profissionalismo por dinheiro e devastação. Sim. Pegamos mais um forte aqui. E aí, Japão? Não ainda, preciso de mais um forte. Tá bom, vamos pra esse forte aqui. Isso aqui tá acontecendo assim, tranquilo. Oh, guarda, a gente perdeu. Oh, fuck's sake. Destruiu um monte de soldado, meu, de uma vez. Tá, rebeldes aqui, tanto faz. Só que agora, esse cara aqui deveria estar bloqueando desse lado, porque senão isso aqui vai demorar, tipo, pra sempre. Já foi o culpado, tranquilo. Vamos pra cá, então. Os caras, eles têm que quebrar esse forte aqui agora pra conseguir atacar meus soldados menores. Tá, esse cara aqui ganhou, mas não foi uma boa jogada, porque daí eu vou ter que colocar novamente ele pra proteger esse lugar. Tranquilo, tá protegendo, maravilhoso. Esse cara aqui já foi, deixa aí, vem pra cá. E o México tá cuidado, né, galera? Por incrível que pareça. Só que, obviamente, tem uns portugueses aqui, ó. Yay! Dá pra parar de matar meus 1 regimentos? Mandar chumbo vindo pra cá. Techzinha militar, por favor. Colocar os soldados agora, tá bom. Vamos dar um hello there pra esses caras. Beleza, né, galera? A gente tá fazendo uma grana. Isso aqui tá tranquilo, os advisors. Prestígio por pontos, ok? Ah, não, não posso fazer isso agora. Deixa eu subir minha spy network em Ming, né? A gente vai querer território dessa vez. Eu acho que eu suicidei todos os meus soldados de fazer Carpet Siege, né? De fato eu suicidei, eu não deveria ter feito isso, mas tudo bem. Finde prestígio, porque sim. Capturamos alguns navios, ok? Ganhei um Causus Belli contra a Insawa. Porque ele capturou isso aqui, tá vendo? Então, automaticamente eu ganhei um Causus Belli em cima dele. Inclusive, ele é aliado um monte de gente aqui. Interessante. Ah, eu preciso começar a pensar no que seria um tratado de paz com esses caras. Ganhei uma batalha aqui, que eu não tenho a mínima ideia de onde é. Ah, já sei. É essa batalha aqui, né? Inclusive, vamos fazer isso aqui. Ok, maravilhoso. Meu tratado com o Malak acabou? Não. Deixa esses soldados aqui se recuperarem também, que eu vou precisar deles. Eventualmente. Esses navios aqui são cinco navios de comércio que deveriam estar protegendo Beijing. Não estão indo lá porque estão com medo da guerra. Tá de boa. Esses caras aqui são caras que estão retomando os territórios ali, que não deveriam estar retomando. Cara, o negócio é infinito, hein? O negócio simplesmente é infinito. Quanto de arma personaliza eu tenho? Trinta. Tá bom, eu não quero. Eu não quero. Não quero aplicar de novo, não. Esse cara aqui é rapidinho de volta. Fausto Belo contra Portugal? E aí? Nós queremos aqui, galera. É interessante conectar isso aqui. Conectar as bordas também não seria ruim. E o restante de grana, né? Pera, eu só consigo pegar isso de grana? Não é possível. Ah, não. Consego pegar mais. A completar aquilo ali não é uma ideia, mas... Ah, eu não posso me dar um luxo agora. Vou retomar aquilo ali rapidinho. Talvez travaram algumas batalhas. Mas vamos ver. Qualquer jeito é uma posição ruim aqui pra combater esse cara. Entre posição ruim ou posição ruim, vamos pra ruim. E pronto. Aparentemente tem mais gente tacando Ming. Não, somente eu, por enquanto. E aí, Ming? Pronto. Ming se entrega. Qualizão? Como é que tá? Uou! A live vai pro YouTube? Acho que esse episódio aqui em particular não. Essa parte aqui não. Ah, galera. Eu vou deixar essa decisão aqui, hein? Eu bem que quero tancar isso aqui, hein? Minha queima de agressiva expansion eu acho que não tá das melhores. Vamos olhar. Impact só de estar com 3.6. Que é uma porcaria por causa do meu prestígio. Mais nada. Improvilagem de 72%. Não tá ruim, não. Eu tenho overextension. WTF? Ah, galera. Acho que é isso aí, meu. Inclusive, o Shum fez o serviço dele aqui, né? Era vir aqui pegar isso aqui. Poderia roubar cinquentão desse cara. Vou transformar ele ainda em vassalo. Cadê? 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 Obrigado.